Recebemos uma carta, recebemos uma carta, de quem é vamos saber? Oh olhem! Recebemos uma carta, recebemos uma carta, recebemos uma carta, de quem é vamos saber? Oh olhem! Recebemos uma carta, recebemos uma carta, recebemos uma carta, recebemos uma carta, de quem é vamos saber? Recebemos uma carta, recebemos uma carta Recebemos uma carta, uma carta da natureza Recebemos uma carta, recebemos uma carta Recebemos uma carta de quem é vamos saber Recebemos uma carta, recebemos uma carta Recebemos uma carta De quem é vamos saber Recebemos uma carta Recebemos uma carta Recebemos uma carta De quem é vamos saber Recebemos uma carta Recebemos uma carta Recebemos uma carta De quem é vamos saber Recebemos uma carta Recebemos uma carta, recebemos uma carta, de quem é vamos saber? Recebemos uma carta, recebemos uma carta, de quem é vamos saber?